Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender a fazer formatação condicional avançado no Power BI. A gente sabe que quando a gente fala de formatação condicional, geralmente requer um conhecimento bem avançado em DAX e é uma das partes mais desafiadoras. Por isso que eu resolvi trazer esta videoaula. Bom, eu já tenho uma base carregada aqui com a dimensão, com os relacionamentos feitos da maneira correta. É uma base fictícia de demandas, de processos, de compras. E aqui o que eu quero fazer? Eu quero plotar um gráfico. Um gráfico assim. Vamos plotar um gráfico de barras, onde o meu eixo X vai ser o mês-ano, ok? E o meu eixo Y, o meu valor, perdão, vai ser a quantidade de demandas. Então aqui a gente já tem um gráfico, né? Desde janeiro de 2020 até setembro de 2022. Como é uma base fictícia, né? Então tem processos futuros, mas considerem apenas de maneira fictícia essa base. Então vou colocar o data label aqui. Deixa eu fazer uma pequena formatação aqui nesse gráfico para ficar melhor. Então tirar o eixo Y, que eu sempre acho desnecessário, e tirar o título aqui do eixo X, beleza? E aqui nos data labels aqui, vou aumentar um pouquinho essa fonte, deixar 12 aqui. Então, beleza. A gente tem um gráfico aqui. E deixa eu colocar um totalizador aqui, um card totalizador com as quantidades de demandas que possui essa base. Então aqui, a quantidade de demandas, que é basicamente um count rows, tá? Aqui tem um count rows aqui da base. Então, beleza. A gente tem um gráfico aqui. Aparentemente, né? O janeiro aqui, ele é onde teve o pico. E dezembro e setembro e abril aqui, onde teve os menores... A menor quantidade de demanda. Porém, perceba que você tem que ficar buscando, né? Aqui no gráfico, qual que é o maior, qual que é o menor. E para uma tomada de decisão, a gente quer ser mais prático. Bater o olho e o gráfico em si, a informação, já tendenciar ali a bater o olho e saber qual que é o maior, qual que é o menor. Para onde meus olhares têm que estar voltados. Então, é para isso que existe a formatação funcional. Para trazer essa cereja no bolo. E é o que a gente vai aprender. A melhor forma da gente construir uma medida... Deixa eu colocar aqui, ó. New misery. A melhor forma da gente construir uma medida é de dentro para fora. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar demandas FC, de formatação condicional. Então, a melhor forma de construir, na minha opinião, é de dentro para fora. Aqui, eu vou utilizar o DAX Studio para demonstrar uma parte do código que eu quero demonstrar. Então, eu já vou deixar aqui aberto o meu DAX Studio. Já está aqui com as tabelas carregadas. Excelente. Então, primeiro de tudo, eu quero criar uma tabela com as colunas de mês. Então, janeiro, 2020, fevereiro e tal. Para isso, a gente usa o values, né. O values, a gente consegue criar uma tabela. O values é uma função para criar uma tabela. Mas eu quero criar uma tabela com uma coluna apenas. Então, por isso que eu vou usar o values. E vou passar como parâmetro a coluna mês-ano. Então, eu venho aqui, ó. Values. Ok. Values da minha de calendário. Eu quero aqui mês-ano. Ok. E como eu sei, né, que esse resultado, ele será uma tabela. Eu posso vir aqui, ó. Copiar. Lá no DAX Studio, eu vou colocar um evaluate aqui. E pedir para avaliar essa consulta aqui, ó. Essa values. Vou selecionar e mandar rodar. Então, olha só o que ele me traz aqui como retorno. Exatamente o que eu quero, né. A coluna mês-ano aqui como uma tabela. Então, eu já tenho essa tabela. Então, estou indo para o caminho certo, né. Só que, além disso, eu quero uma coluna com a quantidade total de demandas. Que vai facilitar a utilizar. Porque eu passo a usar essa tabela como parâmetro. E, naturalmente, minha consulta fica mais leve. Então, aqui, eu posso usar um addColumns. Aqui, ó. AddColumns, tá. E addColumns, ele pede sempre comparamento a uma tabela. Minha tabela vai ser o values aqui. Tá. Vírgula. Ele pede o nome da coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó. Total. Vou colocar como total o nome dessa coluna. Total. E ele pede, agora, a expressão. Como eu já tenho a medida, eu posso passar a medida aqui, ó. Minha expressão é essa medida. Que, dentro dela, é um account roles. Vamos lá no DAX Studio. Deixa eu copiar. E colar no DAX Studio para a gente avaliar qual vai ser o resultado desta... Desta query aqui. Dessa consulta. Olha só. Então, ele criou aqui uma tabela, né. Ele tem a tabela mês-ano e tal. E o total aqui, que é exatamente a quantidade de demandas. Janeiro de 2020, 87. Se eu olhar num gráfico aqui, ó. Janeiro de 2020, 87. Então, legal, né. Para ficar melhor ainda, eu posso armazenar isso daqui numa variável, né. Então, eu vou chamar uma variável aqui. Eu gosto de sempre colocar o V minúsculo para identificar que é uma variável. E o nome dessa variável. Então, V tabela. Ok. Porém, eu vou precisar... Depois, eu pego toda essa tabela, só que eu quero calcular conforme o filtro que tiver aplicado, enfim. Então, para isso, eu vou colocar dentro de uma Calculate Table. Perceba que eu estou construindo de dentro para fora, né. Então, eu comecei com Values, foi para o Add Columns e agora eu estou no Calculate Table. E Calculate Table, ele também pede um tipo de filtro. Qual que é o filtro? Eu vou usar o All Selected. Eu quero tudo que está selecionado que ele use como esse contexto de filtro, tá. Então, aqui. Agora a gente tem uma tabela. E ela vai ser calculada no momento da execução, tá. E agora, o que eu quero? Eu quero uma variável com o valor máximo dessa tabela. Então, toda vez que essa tabela for filtrada, enfim, Calculate Table, ela vai recalcular. E aqui eu quero fazer o apontamento de qual que é o valor máximo dessa tabela. Por isso que eu vou usar a função Max, com 2x, porque é a função que traz o contexto de linha a linha. Então, ele vai linha a linha dessa tabela e identificar qual que é o valor máximo e não fazer uma agregação, ok. Então, aqui eu vou passar a minha tabela e a coluna dentro dessa tabela, que é o total, ok. Da mesma forma, eu vou fazer com o mínimo. Eu quero o valor máximo e o mínimo. Então, aqui, ó, Vmin. E aqui eu vou usar a função Mix, que atua da mesma forma que o Max. Então, aqui, ó, Vtabela e o meu total. Fechei. Agora, em outra variável, eu quero colocar o valor selecionado. O valor do contexto ali, de cada, no caso, de cada barra ali, para ele avaliar. Então, aqui eu vou colocar como Vvalor e vou colocar um Selected. Eu vou trazer a medida, na verdade. Poderia colocar um SelectedValue, mas aqui eu vou trazer a medida, tá. Porque ele vai agir da mesma forma. Então, eu tenho uma variável que é a minha tabela. Eu tenho outra variável que é o meu valor máximo. Eu tenho outra variável que é o meu valor mínimo. E eu tenho outra variável que é o meu valor atual, ok. Então, depois disso, eu posso passar um Return aqui, ó. Um Return. E dentro desse Return, deixa eu dar alguns Enters aqui para facilitar. Dentro desse Return, então, eu vou fazer um Switch, ok. Um Switch, posso colocar um Switch aqui do meu, da minha variável Valor. Vou passar o parâmetro True aqui, né. E aí, qual que é a minha, o que ele deve avaliar, né. Se a minha variável Valor, ela for igual a variável Max, tá. A variável de valor máximo. Se for igual, então, aqui eu vou colocar uma cor. Aqui eu vou pegar um Extra Decimal. Se não, se o meu valor, ele for igual a variável de valor mínimo. Então, aqui eu também vou colocar um valor. Se não, fecha, tá. Se não, mantendo a forma que tá. Agora, eu vou pegar esse valor mínimo. Deixa eu dar um Enter aqui. Vou pegar essas cores, né. Quero esse Extra Decimal. Então, aqui eu vou abrir um bloco de nota, só para gravar esse Extra Decimal. E eu virei aqui no gráfico e vou selecionar as cores, ó. Então, daqui, por exemplo, o que for, que tiver maior, eu quero, vou colocar como um resultado positivo. Aí, você tem que avaliar se, né, você vai querer um resultado positivo ou negativo. Então, vou colocar esse verde aqui, tá. Se o resultado for positivo. E se for menor, né, se tiver pouca demanda, partindo do preceito que ter muita demanda é um resultado legal. Então, se tiver pouco, eu quero vermelho, ok? Então, já peguei aqui essas cores. Vou restaurar os Defaults aqui. Vou voltar para a minha medida. E aqui, agora, eu vou copiar. Aqui, vou colocar no meu máximo aqui, no C do meu máximo. E aqui, no C do meu valor mínimo. Deu um Enter. Beleza. Nada vai acontecer. Por quê? Eu só criei a medida. Agora, eu preciso atribuir essa medida ao gráfico e falar que ela deve ser levada em consideração para a formatação condicional. Como a gente faz isso, né? Então, com o gráfico selecionado aqui, ó, eu tenho aqui no Data Colors, né, e a gente tem aqui, ó, o FX. Sempre que quando tiver o FX, significa que ele comporta formatações condicionais, tá. Então, eu clico aqui e venho para essa telinha aqui, ó. E aqui eu tenho formatar por, né, eu quero aqui por valor. E aí, eu seleciono a minha medida aqui, ó, a minha medida, ó, demandas FC, formatação condicional. Dá um OK e vamos ver o que acontece. E olha só que interessante, né? Ele formatou exatamente o que a gente precisava. O valor mínimo, aqui, ó, 16, e o valor máximo, 87. 87, como nesse caso é positivo, ele deixou de verde, o 16 ele colocou como vermelho. E aqui nós temos um empate entre dois meses aí com o mesmo valor. E perceba que agora só bate o olho no gráfico, já tá bem mais objetivo, né? Ele tá muito mais objetivo. E o legal é que ele não é estático. Então, assim, eu coloco um filtro aqui, vou colocar um filtro, pegar aqui, categoria, pegar a categoria aqui. E aí, eu quero fazer um filtro aqui, ó, operacional. E olha só, como a formatação condicional, ela muda conforme o filtro. Por quê? Porque tá dentro de a Calculate Table. Bom, então, toda vez que a gente muda, ele faz esse recálculo, né? Também devido ao Select aqui, né? Como parâmetro de filtro. Então, por isso que é importante colocar dentro de uma Calculate Table, tá? É importante colocar dentro de uma Calculate Table. Porém, a formatação aqui não tá das melhores, né? Vou dar uma dica aqui, ó, que a gente pode vir aqui, ó, no... Tanto no DAX Studio, quem tiver, A gente pode copiar, tá? Essa função toda aqui, ó, que a gente escreveu. Vou dar um Ctrl V aqui. Vou dar um Ctrl V. E aí, eu vou pedir aqui, ó, fazer um format desta minha medida. E perceba, olha só, ele dentou tudo bonitinho aqui, ó. Deixou tudo bonitinho aqui. E, na minha opinião, eu só prefiro os espaçamentos aqui, né? Pra ficar mais legível, fácil de interpretar. Opa! Aqui, esse daqui eu quero voltar. E perceba como fica bem melhor, né? Indentado. Então, agora eu posso copiar aqui e subscrever aqui. E agora eu tenho essa mesma medida aqui, que tá gigante, né? Mas ela tá formatada aqui, tá? Mais legível, tá? Isso, pra quem não tem o... Um DAX Studio, também é possível fazer via web aqui, tá? Tem um link aqui, ó, o DAX Format. E aí, ele atua da mesma forma, né? A gente pode mandar formatar, ele traz aqui bonitinho, tá? Então, é bem legal. E é isso, né? Essa daqui é a formatação condicional. E ele não vai interagir somente com o filtro. Se eu colocar outros filtros aqui, olha só que legal. Então, agora eu quero, além da categoria, né? Vou colocar um filtro de ano aqui. Pra entender nessa análise quais foram os melhores e os piores resultados do determinado ano. Então, aqui, por exemplo, 2021. Olha só. Ele faz esse recálculo aqui, utilizando qualquer tipo de filtro que esteja selecionado no contexto. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem quiser ter acesso aos arquivos dessa videoaula, só seguir o link da descrição. Vai estar na pasta 54, o vídeo 54. Esse arquivo aqui, do jeito que está aqui, pra você poder treinar aí na sua casa, no seu escritório. Enfim, se você curtiu, não precisa se esquecer de avaliar, deixar no gostei. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E é isso. No mais é isso. Vou nessa e... Falou!